Vem música nova aí, música internacional. É a Anitta investindo aí em Internacional. Ela revelou que participará do novo álbum da cantora Madonna. Ela gravou a música com o título Faz Gostoso. É a cara ou não é de Anitta? Comente nesse vídeo, curte, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ainda, ao fofocalizando, Anitta revelou que teve que ensinar português para Madonna. Algumas palavras que ela está em dificuldade. Será que a música será em português ou em inglês? Comente aí no vídeo. Se você é fã de Anitta, comente Anitta sim. Valeu!